Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode nos livrar da fornalha do fogo ardente, Ele poderá também libertar-nos de tuas mãos, ó Rei. Mas, se Ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses e, tampouco, adoraremos a estátua de ouro que mandaste-es fazer. Os três jovens a quem Daniel hoje nos descreve, Sidraque, Misaque e Abidenago, são para nós exemplo de três corações tementes e fiéis a Deus. Porque o rei Nabucodonosor pediu que eles deixassem o Deus que serviam para servir os deuses, para servir a idolatria da qual Nabucodonosor servia e queria que todos também servissem. Ameaçando, inclusive, eles, se assim não o fizessem, iam arder na fornalha ardente, que queimava, que conduzia e levava à morte. Esses jovens foram jogados porque eles não obedeceram a ordem do rei. E digo mais, eles não só não obedeceram, mas testemunharam a fé que eles tinham no Deus de Israel a quem eles serviam. Não, rei, nós não te obedeceremos, não. Muito pelo contrário, o Deus a quem nós servimos, ele tem o poder de nos livrar da fornalha ardente, da fornalha da morte. E tem mais. E mesmo que ele não nos livre, nós não o deixaremos jamais para servirmos a nenhum Deus desse mundo. Veja que fé. Fé não é colocar condição para Deus. Não, Deus vai me livrar dessa doença. Só assim eu vou servi-lo. Não, é o contrário. Deus me livrando, ele pode me livrar, e se ele não me livra, eu o servirei mais ainda. Porque meu coração é dele e não pelas condições que eu coloco. Meu coração é de Deus, é pelo amor que ele tem por mim e pelo amor que eu tenho a ele. Quem ama não impõe condição. Quem ama se coloca todo para Deus. E no meio da fornalha, e no meio do fogo incandescente, no meio do fogo que ardia, que queimava, aqueles três jovens podiam estar reclamando, murmurando, podiam estar maldizendo o Deus a quem serviam. Não, de forma nenhuma. Aqueles três jovens andavam de cá para lá, no meio das chamas, entoando e indo-os a Deus, louvando, bendizendo ao Senhor Deus a quem eles serviam. E por isso o fogo não os atingiu. E por isso o fogo não os queimou. Porque eles transformaram a aprovação em motivo de louvor, de ação de graças e de bendizer ao Senhor. Todos nós andamos no meio de tantas fornalhas ardentes, que queima nosso coração, queima nossa vida, e nós muitas vezes desanimamos, desistimos, nos afastamos de Deus. Quando é o contrário, quando as provações vêm ao nosso encontro, é a hora de levantarmos e dizermos a quem nós servimos. Quem é o Deus que nós acreditamos? E ainda que consuma a nossa vida, ainda que dores e enfermidades batam a nossa porta, ao Senhor nosso Deus, o louvor, a honra, a glória, a Ele que é bendito para sempre, é que nós rendemos o nosso coração. Ainda que experimentemos os fracassos, eu sou do Senhor e a minha vida pertence a Ele. Não é pelas vitórias que eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus porque Deus é o amor da minha vida. Deus abençoe você.